Depois de muito tentar, finalmente ela aceitou sair comigo. Marcamos as 19 horas para não ficar muito tarde. Marcamos de comer um cachorro quente. Eu estava bastante ansioso. Tentei me arrumar e ficar bem apresentável. Cheguei com 15 minutos de antecedência. O relógio tocou às 19, quando ela apareceu. Eu vesti uma roupa leve, tinha se maquiado. Quando a vi, sorri. Esperei ela chegar e se sentar. A cumprimentei. Sem tempo para delongas, ela perguntou o que iríamos comer. Eu pedi que ela escolhesse no cardápio. Com algum nível de dificuldade, ela escolheu o mesmo que eu. Parecia nervosa. Perguntei sobre bebida e ela disse que iria de água com gás para fortalecer a dieta. Era contraproducente. Mas aceitei. Era ela. Era o jeito magnífico dela de se portar no mundo. Era exatamente por aquele jeito maluco que eu havia me apaixonado e agora estava ali, muito perto. Fiquei calado por alguns segundos, até que rompi o silêncio, perguntando como estava o trabalho. Logo em seguida, perguntei sobre sua família. E adiante, falamos sobre escola e estudos. Já bem adiantados, continuamos a conversar sobre trivialidades. O lanche chegou e então comemos. Ela elogiou o lanche. Estávamos sozinhos na lanchonete. Olhei nos olhos dela e percebi que eles fugiam dos meus. Ela parecia ter certeza de que logo eu a iria colocar em situação de saia justa. Não deu outra. Eu pedi que ela me desse a mão esquerda dela. Quando senti tal maciez, fiquei encantado e elogiei. Ela fustigou a mão, mas manteve-se comendo. Então comecei a dizer que tinha sido muito bacana, que ela tivesse vindo ao encontro comigo. E que eu gostava muito dela. Reforcei o que enxergava nela e propus que ela namorasse comigo. Espantada, vi sua mão correr de mim. Ela disse que precisava ir embora e que me daria uma resposta depois. Eu a pedi que me escutasse mais alguns segundos. Propus que marcássemos um segundo encontro para aquela resposta. Ela a sentiu. Ela foi para casa sozinha. Perguntei se ela queria companhia, mas ela negou. Seu semblante havia mudado. Eu me senti preocupado e culpado por aquela ligeira saída dela. Mas fui para casa. Quando cheguei, peguei o celular e perguntei se ela havia chegado também. Ela respondeu que sim. Agradeceu o lanche. No dia seguinte, quando acordei, no celular tinha três mensagens dela. Uma era grande. Pego meus óculos à beira do colchão e começo a ler aquelas mensagens. Ela dizia que estava tudo muito perfeito, mas que ela tinha muitos medos em relação a namorar agora. Ela diz que até poderia aceitar se a gente se conhecesse melhor antes, mas que naquela hora, não. Fora duro ler aquilo. Eu já me sentia mal por estar insistindo de novo após ter levado um não antes, agora outro. A minha vontade era de largar tudo. Sumi. Mas um raio de razão pairou sobre a minha cabeça e lembrei que, se fosse comigo, eu gostaria que a pessoa aceitasse as minhas condições. Li novamente as mensagens e saí para a sacada do meu andar. Fiquei por ali alguns minutos pensando antes de responder. Voltei para o apartamento e respondi dizendo que concordava com as condições, desde que saíssemos pelo menos uma vez na semana. Ela consentiu. Marcamos de sair novamente no mesmo dia. Agora íamos a um bar. Quando a hora chegou, eu estava lá. Ansioso. Ela chegou, cumprimentou seus conhecidos do bar e se sentou comigo. Ouvi alguém caçoando ela, talvez por estar levando um pretendente diferente no bar. Quando os cardápios chegaram, pedimos uma batata com bacon e, como ela bebia e eu não, pedi uma coca de um litro enquanto ela tomou uma cerveja em lata. Começamos então a conversar. Ela estava tímida, mas tentei puxar a sua. Eu estava quase me escutando de cansaço quando ela começou a falar sobre seus estudos. Então, ela não parou. Fiquei ali observando e fazendo perguntas auxiliares até que a batata chegasse. Comemos, conversamos e fomos embora. Ela não aceitou que eu a abraçasse. Quando chegou em casa, me agradeceu pela noite. Eu também agradeci e ficamos mais alguns dias sem nos vermos. Até que novamente marquei um encontro. Desta vez, na sorveteria. Era o terceiro encontro. Sorveterias eram lugares muito especiais e relevantes para mim. Ela gostava de poucos sabores de sorvete, mas amava açaí. Então pedi um tipo de sorvete e ela uma modalidade de açaí. Por ali conversamos um pouco. Eu estava desanimado. Sair com ela estava ficando monótono e fora dali dificilmente ela se abria. Algumas pequenas atitudes me incomodavam na forma como ela me tratava. E quando eu dizia isso a ela, sua reação era repulsiva. Mas naquele dia, ela disse que precisava falar comigo algo mais sério. Então, ela me contou de uma situação muito delicada que vivia e disse que tinha muitos medos com relação ao desfecho da história. A ouvi, mas estava em choque. Porém, ela disse que, além disso, havia pensado muito e não estava pronta. Não queria namorar e só queria a minha amizade. Era muita dor para um dia só. Então, eu vou falar aqui.